Olha, a Codesal já está aqui no local, interditou a residência, corpo de bombeiros, SAMU foi acionado, as vítimas já seguiram para o Hospital Geral do Estado, a 14ª Delegacia também, para apurar, para buscar mais informações, para iniciar o trabalho de investigação, deixa eu falar com o Wilson, da Codesal, amigo, vocês já estão aqui para verificar toda a situação, a licença da reforma, conta para a gente, essa casa pertence à OAS, à construtora OAS, eles estavam fazendo o que, uma reforma? Estão fazendo, não sei se é, estão fazendo a demolição, inicialmente a demolição do imóvel, aí durante a demolição aconteceu o desabamento da laje. Dois funcionários feridos? É, dois funcionários feridos. E agora vocês estão fazendo o que aqui? Nós estamos fechando aqui para poder dar sequência nos procedimentos, né? O estado de saúde das vítimas, que é o mais importante, saíram... Saíram, ainda vivos, né? Eu acho que não teve óbito, não. E aqui na Graça, na Rua Humberto de Campos, é uma área residencial, muitas pessoas estão acompanhando, né? Esse episódio chamou a... Sim, 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 positivo. A gente está acompanhando, o Corpo de Bombeiros acabou de deixar aqui a rua, a gente está acompanhando essa situação, a Transalvador no local também para organizar o trânsito, por conta de toda a movimentação aqui de equipe de resgate. Observe, pega aqui, Jamerson, essa casa, ó. É uma casa antiga aqui na Graça, onde funciona a sede da construtora. Funcionava, se eu não me engano, né? É uma casa onde, por muito tempo, era a sede, o ponto base da OAS. E essa informação que nós recebemos, tem um rapaz aqui chegando também, são alguns operários que ainda estão fazendo aqui movimentação aqui, o trabalho, né? Fecharam aqui a porta, mas a gente está acompanhando. O mais importante, eu quero saber o seguinte, o estado de saúde dos operários, para mim é o que importa. A situação desses trabalhadores aqui nessa obra. O pessoal da Codesal informou que a licença está ok, né, irmão? É isso? A licença está ok. Conta para a gente. Ronald. A licença placidou está ok. Aí, tem que ver também o que causou, acho que foi a escora, né? Que eles não escoraram a laje antes de fazer a demolição. O que ocasionou a... O motivo, por conta, o que foi que teve que essa laje caiu? A gente não tem um motivo ainda, tem que fazer uma perícia, entendeu? Por conta da polícia civil estava aí, é. Mostra aqui, daqui você tem uma base, olha só, Jamerson, daqui você consegue pegar, olha só, ali é a parte do muro. Isso, a parte ali é a parte da laje que cedeu, uma das partes da laje que cedeu. Então, quer dizer, só para a gente entender, a laje cedeu, os operários estavam fazendo a manutenção. Não, está falando da demolição da laje. Aí, terminou cedendo a laje e dois ficaram debaixo dos escombros. Dois ficaram nos escombros. Isso. O corpo de bombeiros foi, fez o resgate? Fez o resgate, tudo certinho e foram caminhadas à emergência. Como é que está a situação deles, aparentemente, que você viu aqui? A gente... É, eles estão em vida, né? A gente tem que saber agora quando chegar no hospital. O que é que está aí? Aqui eu vou botar aqui. Aqui eu vou botar aqui. Bora! 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 Obrigado.